Uh-uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh-uh Uh-uh-uh, yeah, yeah, yeah Eu sempre estou dela demais Quinto shopping, domingo, os pais Tem de entender porque ainda ligo pra você Ela só me diz não, pra mim já tornou padrão E faz por querer Te vejo na minha Vai ser só minha Falo tão sério, sério, você vai Vai ser só minha Vai ser só minha Porque eu não vou ser Porque eu não vejo que você me quer Eu te comprei, baby Sempre escuta as bandas que eu nunca ouvi Sempre de vestido pra Sabe e quando ela sai Não importa pra onde vai Sempre com o cartão do pai Compre tudo e se destrai Te vejo na minha, vai ser só minha Fala tão sério, sério você vai Vai ser só minha, vai ser só você Vou saber se você me quer Eu te completo, baby Vem que é certo, baby Se você não sabe, pode escutar Tudo que eu já sei, pode decorar Não é fácil, eu não me faço Egoísta assim, eu não nego Por isso assisto em ti, me entrego mais Mais, mais Uh, 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 uh Uh, 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 uh Muito mais que você me quer Uh, 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 uh Eu te completo, baby Eu te ganhei, não sei que a história não é demais Mas quinto choque de mim nos pão, mas paguei pra ver Por que que eu liguei pra você?